Cinco pessoas foram presas e 15 lojas interditadas durante a nona fase da operação Interditados. Ao todo, 17 estabelecimentos foram alvos da ação aqui na nossa capital teresina, em Campo Maior, em Castelo do Piauí, Pedro II e Regeneração. Francisco Filho tem detalhes aqui na Terendo Rota do Dia, que espera pra geral. É o meu amigo, esposo da Dona Andrete, filho da Dona Maria das Graças, ali do Memorário e Nenezão, é o meu amigo Fabrício Davi, viola! Vai lá, Fafá! A nona etapa da operação Interditados aconteceu no início da tarde dessa terça-feira, dia 19 de dezembro, nos municípios aqui em Teresina, na região norte, em Campo Maior, Castelo e Pedro II, e também no município de Regeneração. Os alvos, lojas que vendem aparelhos celulares, foram 17. 13 delas já foram até mesmo interditadas. Prisões aconteceram de empresários, inclusive uma mulher em Campo Maior. Lá, ela estava com aparelho que constava com o sistema de roubado. Aqui em Teresina, um empresário que já havia sido preso em uma outra operação, voltou a ser preso novamente. Vários celulares com restrição de roubo foram recuperados. E mais, um simulacro de arma de fogo acabou sendo apreendido em uma dessas lojas, dessa operação que aconteceu aqui na capital e também no interior do estado. Infelizmente, nós percebemos que os empresários continuam adquirindo celulares com restrição, mas nós verificamos que nós estamos indo pelo caminho certo, porque os dados mostram que já teve uma redução drástica do número de roubo e fur de celulares. Aqui em Teresina, quase 40% e no estado do Piauí, 31%. E nós vamos intensificar esse projeto de celulares, tanto nas blitz, como nas intimações em massa, como nas operações interditadas. Essa arma de fogo foi encontrada com um funcionário de um dos proprietários de uma das lojas, foi apreendida e ela vai ser agora objeto de investigação para nós verificar o porquê que ele estava com esse simulacro. Ao lado da questão de receptação de celulares, existe também uma vantagem competitiva que esses empresários têm ao trazer produtos ilegalmente para o país. Então, isso gera a vantagem no sentido de não pagamento de impostos, no sentido de não pagamento de outros tributos. Então, essa atuação da Receita Federal é uma atuação fim deles, eles existem justamente para isso, e nós trocamos informações justamente para que um possa estar ajudando o outro. Cabe ao cidadão ter essa consciência e buscar andar na legalidade, favorecer, porque isso retorna em benefício para ele também. Então, a partir dessa consciência das pessoas, é possível que nós tenhamos cada vez mais uma sociedade menos justa, tanto para quem trabalha, como também para quem empreende. Muito obrigado aí, meu amigo Francisco Filho, rapaz! Gente, olha, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí tem realizado aí a devolução de celulares perdidos ou roubados. É... Jéssica? Não, vai, vamos para cá. Perdidos ou roubados? O nosso amigo Tony Silva está ao vivo na sede da Segurança Pública, na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, com o delegado Matheus Anata, que vai nos apresentar agora aí o procedimento para os verdadeiros donos recuperarem, de fato, viu, meu amigo Marcelo? Recuperarem aí os seus aparelhos.